Eu estou aqui vendo Flamengo e Fluminense É muito difícil Falar algo Que possa ser interpretado Contra o Flamengo Falar Paulinho Estou aqui Paulinho Vou encerrar aqui Porque O VAR É uma farce É uma farce Depois a gente resolve esse problema Deixa eu terminar aqui Não sei se não Se eu não vai falar essa vida Só que no entanto É uma farce 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 Ou é uma farce